...comensão, infelizmente, não teve a última tendência da equipe da pesação. É Luiz Henrique, você é o secretário de Turismo, Turismo, Cultura e Esporte. Estamos juntos. Temos a chance de dar o prêmio para o garotinho desse novo campeonato desse. Essa é a grande virtude de uma semente plantada de esporte, o esporte transforma. E essa galera está junto aqui fazendo esses dias. Parabéns a todo mundo que organizou, parabéns a todo mundo que fez isso acontecer. Parabéns a essa galera que está aqui com a gente até agora.